E morreu, deu, 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 deu Disco notivo, esse é o Kralke, rima igual um loki De tanto tomar bota, fit com flip e flop Aê, não sei se vocês conhecem Sai daqui camarada, vê se desaparece Cê tá entendendo, no freestyle eu vou fluir, mo Castelo, rá-tim-bum, homem, menino Cê tá entendendo, freestyle aqui caminha MC vegetariano, é o doutor abobrinha Aê, decorar pra quê, meu mano? Deixa eu te dizer Quem disse que isso é importante pra eu pensar em você? Tá ligado? Então entende o que eu te digo agora Eu vou pesado, meu mano, com meu verso que aflora Ainda bem que cê inventou que eu tomei bota, desiste Se inventasse que eu peguei, aí sim, eu fico triste Tá ligado? Então entende o que eu te digo agora, meu mano Que eu sigo nessa fita aqui, só te esculachando Envolve a própria mina só pra ganhar grito Depois chega na internet e pensa que é minto E aê, boca de pelo? Cê tá vizendo a mina que mamou o monte inteiro E vai me escutar, e vai me pisar no barco E vai me escutar, e vai me pisar no barco E vai me escutar, e vai me casar, mano Que eu sigo sem sequela Vou pisar no Manichão Marigão É isso mesmo, seu sequela Eu quero que você se foda, você e ela Demorou vacilão Só que aí tu esquece que tu cai numa ilusão Salvador Fraco de resposta e ataque Você tem dois chifres Um tato e outro zato Tá ligado? Meu parceiro se liga Que minha rima é cabulosa Falou que o chifre é tato e zato Me diz quando o que tu comeu a famosa Daí o que é que eu morro Ela vai te levar o que sai Respeita, vagabundo Porra, pique de cena Aí, nunca dei ideia nela É você que tá querendo Você pegaria o César? Nem mudei Dinheiro depois da batalha o caralho Olha as condutas Você tá tirando a maresinha aqui de puta Aê, não me adianta, o que é o Zeita? Você fala da maresinha Do namorado é o Zeita Mano, eu segura a batida É uma referência Até do Emicida Quem já escuta a música? Suaião, suaião O careta tá lá rico Pega a mina do irmão Aê, aê, aê 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 Mano, ó Quer falar de Emicida? Cê se fudeu Olhando meu freestyle, mano Cê quer ser mais foda que eu? Olha como eu sinto Eu aumento o volume Do meu beijo no tudo 90 Fico com ciúme Se ela não quer ficar comigo Demorou Só uma pergunta maresinha Quem te pergunteu? Vão, 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 vão Vão, 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 vão E morreu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Você usou uma rima sua Mas foi em vão Eu não gosto de homem Meu filho, eu sou sapatão Que é isso Porque não vai dar Cê pode ir até chegar Nada cê vai arrumar O sexo você até pode escolher Você gosta de mulher É uma pergunta Elas gostam de você? Tá ligado nessa fita? Eu não mexo com demos Elas gostam de mim E de você muito menos A ideia é aqui E a Lili logo Pega uma mulher Balança com os cus Pega ajuda Pai Jesus E pede uma piroca Que dedo não reproduz E morreu Aí, mano Dando esses papo aí Não tá representando a sua origem E desse jeito Eu tô sabendo que você Vai morrer virgem Você falou que eu tô Nando puta que inteiro É o seu neném Fala aí pra mim Tu tá comendo quem? Eu tô comendo que eu vou te dizer Eu prefiro morrer virgem Do que tem que comer você Se é que cê entende Na moral Eu vou seguir uma banda aqui No instrumental Mano Esse daqui é o meu proceder A menina podia ser a mais rodada do mundo Que não ia querer E pra calma você E deixa eu te falar Não preciso de você me comer Pra mim viver Ainda bem Cê tá ligado no capricho Não ia te comer Que eu não achei meu pau no lixo Se é que cê entende Você vai ser voada Eu vou seguir mandando a rima mais elaborada Sabe por que que é que o certo não convém Claro que tu não achou seu pau no lixo Porque nem pau Você não tem Eu vou deixar o perímetro Se você tivesse pau Eu não teria causado os perímetros Eu tenho pau sim Eu te levo pra bate Mas você arranca o pau dos outros Com esse seu cu de alicate Eu vou deixar o que Eu vou deixar o que eu vou deixar Eu vou deixar o que eu vou deixar Eu vou deixar o que eu vou deixar Mano Aqui é sim Uou 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 Copiei o seu boné Vai pra puta que pariu É o Christian que dita toda moda do Brasil Aê matador de carioca na Chaposenta Ganhou do Johnny e perdeu pra outros 40 Uou Uou Nada a ver Por isso que o Christian vem explanar um bagulho no ProCD Foi embora de Uber Tá achando que é hard Qual a forma de pagamento? Ele falou no Boque Card Uou 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 Me tira Me tira Me tira Me tira Você que perdeu e foi embora de 9 e 9 Foi de 9 e 9 e pagou o 69 Aê Deixa que vai se você não é sem ideia No pacto do capeta e fez o 66 Pode ir pra meu mano Era no carro da polícia Paguei o 69 Pra motorista Patrícia Cê tá gritando hipogê Eu não tô entendendo mano Qual que é o ProCD No carro da polícia Esse é o argumento Pagou um boquetão pro Capitão Nascimento Esse aqui não é na hora Pra polícia Mostra e chupa gente 4 horas E morreu Deu 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 Peraí, peraí, peraí. Esse é o beat. Esse é o beat? Esse é o beat. Você usando lupa não te faz um MC. Por isso que né moleque eu te bato aqui no fi. Esse seu bigodinho é igual essas suas rimas. Bagulho é muito louco então sai fora, você não manda rima. Jonas, você não faz improvisação. Vou matar viúva negra da caneta fura-vai. Gol, 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 gol. Você é o beat e vai lá falar um salve. Cada vez que filma sua cara você só desliga a live. Você pode até me matar, mas saiu de mente comprida. Você tá ligado, truto, aqui no rap eu sou vivida. Você é feio pra caralho, você tá falando o quê? Feio pra caralho, fedido e também não tem proceder. Fisica! 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 Aí vai pra longe meu bigode é frio, não esbareceu. Você ficou que veja que o seu é maior que o meu. Fisica! 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 Meu querido, o rap não é beleza cê tá ligado. Se cê não me acha bonito vai pra casa do caralho. Agradar o seu patrão que nem gosto de rap cada um tem a sua opinião. É o rap e não é beleza, cê não aguenta o pior Até porque se fosse, você tava no forró Seu amor me perdoa, cala sua boca, você não tem flor A rapaziada tá gritando, faço, mas não pega nada Eu não tô entendendo esse mano Bateu no frente com seu filho e tá gaga gaguejando É, não gaga gaguejei a rima repercuta É, parceiro, quem o vice me tira sem perna curta Na batiga eu me racho no meio Fui porradinha, minha neve, então não tem o filho dele A sequinha sem perna curta, meu pincel já expande A pena é curta e o nariz é grande Tudo na flor é sócio, bato igual que na jeca é do espirócio É grande mesmo o nariz se expande Por isso que tu nasceu, pois tua mãe foi seu, minha grande clã E você já para, menor Não adianta mesmo, para de gerar seu esporte Esse é o Maui, tenta copiar o Freud Tá tomando golpe o próprio empreendedor HeBeck! Ho, 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 ho E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri